Chico Sá Monstro Meu monstro cara Me conta o seguinte, sempre tive interesse de saber Como é que um cara Nasceu no Nordeste, adquiriu essa paixão Maluca pelo peixão Como é que foi esse É como gostar dos Beatles Das grandes bandas universais É a mesma coisa O time da minha geração É o Santos Futebol Clube Eu poderia ter um bocado de desculpas Eu nasci longe do estádio O estádio mais perto da minha casa 700 quilômetros para Fortaleza 700 para o Recife Não tinha futebol local na época Nos anos 80 Começa a fazer bons campeonatos E casa de Juazeiro do Norte Porque eu tenho uma simpatia E eu acompanho Torço Como Na categoria De times queridos Times do coração Mas eu teria essa desculpa Da geografia Isso foi anos o que? Não sei Eu nasci em 62 Ah sim Já teu campeão do mundo Eu nasci há 3 meses De ser campeão do mundo Olha isso Então eu nasci já no faro Eu tenho 30 Nunca fui Então já fui carimbado Tinha muitos tios já em São Paulo Já tinha alguns tios em São Paulo Tinha muitos tios santistas e corintianos Mas também já tinha essa ligação Uma região com uma ligação muito forte Com a família Migrou toda Como toda a família nordestina Para ganhar a vida em São Paulo Para ganhar a vida aqui Na Constituição Civil Mais ali perto dos anos 70 Lá na No ABC Minhas primeiras vindas aqui Todas eram lá para o Parque São Rafael Para o fundão da Zona Leste Porque a família foi muito ligada ali ao ABC Então já tinha essa relação forte Mas eu não uso nenhuma dessas desculpas Nenhum É como gostar de uma grande banda A grande banda da época Pô Quem não vai gostar dos Beatles, cara? O Santos era os Beatles da época No futebol, o equivalente Quem dava show no mundo inteiro Então aí não tem geografia Eu posso morar Eu posso morar no Congo Ou no Cariri Como é o meu caso E torcer pelo Santos Quebra O futebol quebra Qualquer fronteira Qualquer Até acho legal essa ideia De a função do Nordeste Torcer por time do Nordeste Talvez se eu tivesse nascido Em 80 Como eu falei Não tivesse sido santista Não é? Porque tudo Eu já teria futebol na minha região Eu teria futebol Eu teria torcido por esporte Eu poderia torcer por qualquer time de lá Não sei qual teria sido a minha Esporte, aliás, não é o outro da minha Quando eu fui morar no Recife Eu já gostava do Icasa Em Juazeiro Onde eu morava Saí lá desse lugar aqui Do Sítio das Cobras Santana do Cariri Que era uma zona rural mesmo Fui para Juazeiro Nos anos 80 Passei tomar esse gosto pelo Icasa Quando a Icasa começou Disputar o Campeonato de Cearense Aí já vamos falar Em 85 Meados dos anos 80 Depois fui morar no Recife E no Recife Como o esporte apanhava muito Era uma era de De absoluto domínio Do Santa Cruz De Nunes Fumachu Joãozinho Que maço, assim Eu falei Com a minha Predileção Pelo sol oprimido Só que depois O esporte virou Porra, Marcos Campeão da Copa do Brasil Mas na época Que eu morava no Recife O esporte apanhava Pra cacete Do Santa Pra voltar Ao maior clássico local E eu fiquei Com esse Com esse Digamos Essa simpatia Mas meu time De nascimento Meu time lá Santana do Cariri Meu time é o Santos Futebol Clube E você frequenta Você assiste Acompanha Sim, sim Acompanha Eu não posso Se chamar nem a acompanhar Sofre-se Morre Tem infarto Acompanhar pra vocês Que tem dinheiro pra cacete Lá no Carcisa Exatamente Aí acompanhar Acompanhar meu time Acompanhar o cacete Já sofri pra caramba Chico Já fui ver Palmeiras E em casa Você pegou a adolescência Sofrida Nossa Todo mundo já pegou Mas nessa sofrência A gente nunca teve Não, não Essa aí Mas também Todo ano Essa Esse meio do caminho Essa busca Pelo décimo lugar Tá É foda Como diz o Mano Brau Parece que o Santos Tem fetiche Com a segunda divisão É Querendo namorar Namora Pega Só tempera Não, mas não cai O grande perigo O ano passado Juntava A zona Da administração Falta de dinheiro Ali eu Você ficou com medo Aí você olhava pro banco Carilli Diniz Ninguém Aí Mas esse ano Acho que escapa E quem sabe Ano que vem A gente consegue Montar um time Volta Tá curtindo O Rueda Como presidente Cara Assim O meu conhecimento Não é o conhecimento Daquele cara Que tá lá na bachada De vendo O centavo a centavo E discutindo Na padaria Como eu tenho Vários amigos Que estão ali O Belmiro da Vila Que grande bar É Mas aí Acompanho Pelos meus amigos Há um indicativo De arrumar Que está arrumando A casa Pra ter um time Pra ter a coisa Como torcedor Eu tenho Que aí Não falo nem Como jornalista esportivo Como torcedor Quero apostar Que vem a coisa boa Tá na hora Que vem a coisa boa